Bem-vindos novos guerreiros, sou o Jacky e hoje iremos fazer o guia de compras do Nintendo Switch É isso mesmo, nós falaremos de todos os modelos do Nintendo Switch Do modelo original, do modelo de revisão do Nintendo Switch E também iremos falar do Nintendo Switch Lite Nós também iremos falar dos principais acessórios do console E também iremos fazer um top 15 jogos do Nintendo Switch Focado em guia de compras, pensando bastante em variedade de gênero E também do preço Bom, então se você gosta desse tipo de conteúdo Não se esqueça de dar aquele joinha e de se inscrever no canal E bora pro vídeo Bom, primeiramente como vocês podem ver aqui, vamos mostrar o Nintendo Switch original Vocês podem ver que ele tem um tamanho bem legal mesmo E ele tem a vantagem de que ele é um portátil E ele também pode ser um console de mesa Você pode jogar ele tanto assim, que nem eu estou segurando aqui Como você pode colocar ele na televisão E uma vantagem também é que quando você coloca ele na TV Os gráficos ficam melhorados E também a resolução aumenta para 1080p Quando você joga aqui só no modo portátil A resolução fica 720p Então vamos mostrar aqui um pouquinho das partes do console aí pra vocês Bom, como vocês podem ver aqui né Eu mudei o ângulo da câmera para vocês enxergarem melhor né O Nintendo Switch Já que ele é bem fino né E é difícil aí de dar zoom na câmera Bom, então vamos aí falar um pouco aí das partes do console né Como vocês podem ver nós temos os dois Joy-Cons Um de cada lado né Eles são removíveis né Isso foi feito para você poder jogar né Com um amigo na rua ou algo do tipo né Você pode remover os dois Joy-Cons aí E jogar por exemplo Mario Kart 8 ou Mario Party né Um negócio bem interessante né Até mesmo os jogos aí do Super Nintendo também Você pode jogar né Os jogos Super Nintendo que tem agora Como vocês podem ver aqui E como vocês podem ver aqui né O Joy-Con aí Ele tem aqui a parte do analógico Tem o botão Home né Para você voltar para o menu Você aperta aqui e ele volta para esse menu aqui onde eu estou Temos o botão A, B, X e Y né Temos o mais né Que é como se fosse um botão de Start né Vocês podem ver aqui E também nós temos o botão menos do outro lado né Como se fosse um Select né Podem ver aqui nós temos o analógico do lado esquerdo E temos aqui esses botões né Que servem como se fosse um direcional Só que ele não é bem um direcional né Ele não é bem um Depad Eles são só quatro botões aqui né Isso foi feito justamente para quando você virar ele assim de lado Ele virar um segundo controle né Mas isso atrapalha bastante né Principalmente em jogos de luta É praticamente impossível Você soltar um Hadouken aqui no City Fighter Por exemplo com isso aqui E aqui embaixo nós temos o NFC né O NFC que é o sensor de Amiibos Ele também pode servir para tirar screenshot né Da tela ó Como vocês podem ver aqui Acabei de tirar um screenshot da tela Bom então vamos mostrar aqui a parte de cima dele né Como vocês podem ver aqui nós temos A entradinha das fitas né Você abre assim E aqui você tira a fita né Vocês podem ver aqui nós temos o Fire Emblem né Aqui a gente tem a saída do fone de ouvido né Você pode conectar um fone de ouvido Aqui é só a partezinha da ventilação Aqui nós temos o botão volume mais e menos né Você pode aumentar e diminuir o volume Aqui nós temos o botão de Power né Para você desligar o console Ele é meio chato Quando você só aperta ele aqui ó Ele só entra no modo Sleep né O modo de soneca E aí para você desligar ele Você segura o botão aqui ó E aparece isso aqui ó Aí você tem que ir no Power Options E Turn Off É um negócio meio chato Eu não gosto disso Poderia ser mais prático Só você segurando ele Desligava logo de uma vez né Mas tudo bem Às vezes eles podem mudar isso aí Mais pra frente Aqui nós temos os botões de cima né Do Joy-Con Vocês podem ver aqui né Botão R e L E aí o ZR e ZL também né E aqui na parte de baixo né A gente tem aí a saída USB-C É uma saída bem usada Principalmente celular né Então é um negócio bem interessante Que eles fizeram né Principalmente porque você pode usar Aqueles Power Banks De carregador de celular Para carregar o Switch também O que é um negócio bem interessante Aqui nós temos a parte do Joy-Con né Do sensorzinho infravermelho Quase nenhum jogo utiliza isso tá Mas tem alguns jogos que utilizam né Ele é um sensor infravermelho né Que vê distância E também vê movimentos também É um negócio até que interessante Mas é pouco usado Bom e aí nós temos a tela né Do Nintendo Switch Ela é uma tela de LED né E o tamanho dela é 160mm Isso ela também tem touchscreen né Como vocês podem ver aqui ó Vou clicar aqui ó Então ela funciona como touchscreen também Que é um negócio até que bem interessante E também ela tem um sensor aí Automático né De bilho Vocês podem ver aqui ó Tem um sensor automático aí de bilho Também que é um negócio bem interessante aí Para conservar a bateria né Só que isso aqui não tem no Nintendo Switch Lite tá Só para dar uma adiantada aí para vocês Bom e aí como eu tinha falado antes para vocês né Os Joy-Con são removíveis né Eu vou Você aperta um botão que tem aqui embaixo ó Tá vendo Você aperta esse botão aqui E aí você puxa né Você puxa ele ó E aí ele sai né Minha bateria já está indo para o saco né Do Joy-Con Você tira ele aqui ó E aí só sobra a telinha né Do Nintendo Switch E aí você pode usar ele separadamente né É um negócio até que bastante interessante também né E ele também pode virar um controle separado né Caso você segure ele assim né Ele vira o controle separado E esse aqui também né Um negócio até que bem legal Aí o bacana também é que quando você encaixa ele aqui né Ele faz aquele barulhinho do Nintendo Switch ó Vou encaixar aqui para vocês verem ó Ó um negócio bem bacana né É um É um negócio bem interessante Bom e também né O Nintendo Switch ele tem Três modos de jogo né Um é o modo portátil Que é o que eu estou usando aqui O outro é o modo Que você usa Isso aqui ó Tem aqui atrás Você puxa E aí ele fica Desse jeito aqui ó É um negócio meio safado Que parece que vai quebrar né Esse plásticozinho Mas é bem interessante Você Então pode deixar ele assim Você pode usar um Outro controle O Pro Controller Ou mesmo remover os Joy-Cons né E jogar ele Desse jeito aí Na mesa né E também você tem o modo aí De jogar Na televisão né E como vocês podem ver aqui atrás A gente tem aí A partezinha de encaixar o cartão SD Vocês podem ver Você aperta aqui ó E aí sai o cartão Então você pode usar aí Cartões SD né No Nintendo Switch Ele tem suporte aí Para até 2TB O que é Muita coisa mesmo O negócio também legal Do Nintendo Switch É que ele tem suporte Para 8 Joy-Cons Que é bem interessante aí Principalmente se você quer jogar Com seus amigos E ele também pode conectar né Via local Com até 8 outros switches né Então dá para jogar Principalmente Splatoon Você pode jogar com seus amigos também né Se cada um tiver um Nintendo Switch Bom e também tem uma coisa aí Do Nintendo Switch É que ele tem um modelo de revisão né Que saiu recentemente Eu recomendo fortemente Para quem não tem o Nintendo Switch ainda Comprar um modelo de revisão Você sabe que ele é um modelo de revisão Quando você for comprar Você vai ver a caixa dele O fundo da caixa É vermelho O fundo da caixa Do Nintendo Switch original Era branco Então eu vou mostrar a imagem Para vocês Então qual que é a diferença Principal da revisão Eles diminuíram né A CPU do Nintendo Switch De 20 nanômetros para 16 E isso ocasionou uma melhoria né Principalmente em relação a energia Então ele gasta bem menos energia O que faz a bateria durar Bem mais tempo Então a versão original A V1 Do Nintendo Switch A bateria durava de 2.5 A 6.5 horas né E agora ela pode durar na revisão De 4.5 a 9 horas O que é a diferença bem grande né Mais ou menos de 2 horas de duração Então quando você for comprar O Nintendo Switch Pega o Nintendo Switch Da caixa vermelha Tá Não pega o Nintendo Switch Da caixa branca Bom então esse aqui é o modelo Original né Do Nintendo Switch Vamos falar aí um pouco Do modelo Light Bom esse aqui é o Nintendo Switch Light né Ele vem em 3 cores Que é o amarelo Que é esse aqui que eu tenho Ele também tem a cor azul turquesa E ele também tem uma cor cinza também Como vocês podem ver Ele é bem menor né Do que o modelo original Só aqui na minha mão ó Já dá para vocês perceberem Depois eu vou mudar o ângulo da câmera Depois que eu mostrar aqui Esse modelo para vocês E vou mostrar os dois lado a lado Bom esse modelo aqui Ele é mais leve né O original ele tem 297 gramas E o Light tem 280 né Ele também tem uma tela de 14 centímetros né Ele tem o diferencial aí De ter o D-Pad aqui né Graças a Deus Você pode jogar um jogo de luta agora né Aqui Eu cheguei a jogar o Street Fighter Na dificuldade máxima E eu gostei bastante aqui desse D-Pad Deu para fazer todos os movimentos Tranquilamente Ele também tem um sensor de movimentos né Então você pode jogar Splatoon Ou até o Doom aqui né Vocês estão vendo Você pode jogar o Doom E usar o sensor de movimento Para dar aquela ajeitada na mira também Só que ele perdeu o Rumble né Ele não tem mais a vibração aqui Nos controles Ele continua tendo o NFC né Que é o leitor de Amiibo E ele tem um detalhe Que ele não conecta na televisão né Infelizmente Ele não conecta na TV E eu acho Que se ele conectasse na TV Ele ia ser um modelo Bem melhor aí Do que o original né Mas infelizmente Ele não conecta né Só que ele é muito mais portátil né Ele é bem leve O que é muito bom E também a pegada dele Como vocês podem ver aqui É muito melhor Do que a do modelo original né Porque o modelo original Ele é bem largo Então fica com uma pegada Bem esquisita Esse aqui Encaixa na mão Perfeitamente Que é um negócio bem legal E a parte do peso Também ajuda demais né Não cansa tanto a mão Quando você vai jogar ele No modo portátil A resolução dele é igual A do Switch original No modo portátil né De 720p Porém como você não pode jogar ele aí na TV Não tem como você colocar os jogos A 1080p Agora de resto É tudo igual né Ao modelo original né Vocês podem ver aqui Os mesmos botões Botão Home Mas lógico Esse botão aqui do Nintendo Switch Lite Ele é maior É um pouco maior E também ele viaja mais né Quando você aperta ele Ele desce mais Do que o botão original E também ele tem um clique diferente Ele é um pouco mais Molenga Você sente uma resistência maior Quando você aperta aí No modelo original E esse aqui tem menos resistência Quando você aperta Também aqui nós temos os botões né Mais menos Tudo exatamente igual né Tem a diferença do D-Pad Graças a Deus E aqui a gente tem né A parte de colocar As fitas né Como vocês podem ver O Nintendo Switch Ele não tem CD né Você joga ele usando fitas né Que nem o 3DS E aí a gente tem a parte aí Do fone de ouvido Igualzinho Volume E botão Power né Exatamente igual aí Ao Nintendo Switch original né E temos aí A saidinha do USB-C Exatamente igual né Só que tem uma diferença Como não tem o kickstand aqui A parte do cartão SD Fica aqui Exatamente na mesma posição né Você pode colocar o cartão SD Bem aqui Bom e agora eu vou comparar aí Pra vocês né O Nintendo Switch Lite E o Nintendo Switch original Bom então vamos comparar aí né O tamanho do Nintendo Switch E do Nintendo Switch Lite né Como vocês podem ver Aqui tá o Nintendo Switch original E aqui está o Lite né Que vocês podem ver A diferença aí A diferença aí de tamanho É até que bem grande né Olha isso A diferença de tamanho É bem interessante mesmo E como vocês podem ver aqui na tela A tela do Nintendo Switch Lite Ela tem as cores mais vivas né Como vocês podem ver aqui A versão de revisão aí Do Nintendo Switch original Também tem essa tela aí Com as cores mais vivas E um pouquinho mais brilhante só Bom então aí o tamanho É um negócio bem interessante aí Pro Nintendo Switch Lite Principalmente porque Ele é muito mais portátil aí Do que o Nintendo Switch original né E também a leveza dele Ajuda demais né Tanto pra jogar no modo portátil Quanto pra você levar ele pra qualquer lugar Ele tá aí mostrando um pouco mais de perto né Pra vocês verem A diferença principalmente da tela né A tela tá exatamente no mesmo brilho Os dois estão no brilho máximo tá Bom e outra coisa bastante importante né Que vem com o Nintendo Switch original É a dock né Como vocês podem ver Essa aqui é a dock Isso aqui serve pra você colocar o Nintendo Switch Na televisão né Como vocês podem ver Ele tem um tamanho relativamente grande né Tem algumas versões aí Paralelas que são menores Mas eu não recomendo Porque já teve muito relato aí De dock paralela Que acabou queimando o Nintendo Switch Então eu não recomendo O maior você usar essa aqui mesmo Então aqui você tem um espaço pra encaixar Você pode ver que tem Um conector aí de USB-C Você coloca o Nintendo Switch assim ó Desse jeito E aí ele conecta né Na saída USB-C do Nintendo Switch E consequentemente você Conecta aí na televisão E ele também carrega né O Nintendo Switch E os Joy-Cons né Pra você carregar os Joy-Cons Ele tem que estar sempre aí conectado No Nintendo Switch Ou você tem que comprar Uma dockzinha pra carregar eles Então aqui na dock você tem As duas saídas USB Você pode ver aqui Você tem as duas saídas USB aqui do lado E aqui na parte de trás Você abre Vou tentar abrir aqui pra vocês Você abre aqui E aqui do lado você tem Uma saída USB 3.0 Você tem O conector aí da fonte né Pra você ligar na tomada Que é USB-C E também você tem a saída HDMI Pra você ligar na sua televisão Bom então isso aqui é bem importante Pra você ligar na sua televisão E algumas pessoas também compram Um segundo dock né Que é pra deixar em duas televisões Sei lá Você tem uma TV no quarto E uma na sala Aí você compra uma segunda dock E deixa aí nos dois condos né Que é um negócio que até que ajuda bastante viu Porque você não precisa ficar Transferindo o dock De um lugar para o outro Um negócio também Bastante importante aí né É que pra você jogar online O Nintendo Switch Você tem que pagar né Você tem que pagar 20 dólares aí Pra jogar o Nintendo Switch Online Por um ano E quando você paga Essa inscrição aí Do Nintendo Switch Online Você ganha jogos De graça aí né Do Nintendinho E do Super Nintendo também Que você pode jogar Online também Se você quiser né Então também aí infelizmente né Você tem que pagar aí 20 dólares Pra jogar online É mais barato né Do que as concorrentes né Que é o Xbox e o Playstation 4 Mas mesmo assim É O Nintendo Switch Ele não tem tantos jogos assim né Pra você jogar online Contra os concorrentes Mas de pouco em pouco O Nintendo Switch Tá melhorando bastante O serviço online deles né Antes não tinha o Super Nintendo né Que saiu recentemente O jogo do Super Nintendo E também já saiu até que Bastante jogo online Bem legal Como o Super Smash Bros Também E também quando você paga aí Essa inscrição Você ganha o Tetris 99 De graça Essa aqui é a versão física dele Essa versão física Ela vem com um código né E também você ganha A versão física Pra você jogar o Tetris 99 Você paga 10 dólares a mais Só que aí você ganha A versão física E você também ganha Todos os DLCs aí Do Tetris 99 Esse jogo aí é um jogo de Tetris Que você joga contra 99 pessoas online né É praticamente um Battle Royale Aí do Tetris né Que é um negócio bastante interessante Também Então só avisando aí pra vocês né Que pra jogar online Infelizmente você tem que pagar Bom então agora vamos falar Dos acessórios né Primeiramente a gente tem Os Joy-Cons aqui né Como vocês podem ver Os Joy-Cons você pode jogar ele Ou separadamente Você pode jogar ele assim né Ou você pode colocar ele Nesse negocinho aqui ó Que ele vira o famoso cachorrinho né Você encaixa ele assim ó Coloca os dois Joy-Cons aqui Ele fica parecendo um cachorro né Tá com uma cara de cachorro Isso aqui ajuda você a jogar Como se fosse um controle tradicional aí né Ele não tem uma pegada tão boa Que nem o Pro Controller Mas ajuda bastante né Você pode jogar ele separadamente também né Como se fosse um controle só né Principalmente pra você jogar com outra pessoa Então caso você tenha dois Joy-Cons né Você pode jogar até com quatro pessoas Que é bem interessante E vem com isso aqui né Que é pra melhorar a pegada E pra ajudar você a apertar os botões LR Você encaixa ele assim ó E aí ele fica com uma pegada melhor né Também facilita Você apertar os botões aqui de cima Ele não é necessário pra você jogar tá Mas ele ajuda bastante E também tem isso aqui né Que é pra você colocar aí Na sua mão Pra ele não sair voando né Então você coloca ele aqui No seu braço E aí você vai jogar o Mario Party Algo assim Ele não saiu voando também Bom e as outras funções do Joy-Con Eu já falei aí pra vocês Então vamos falar aí do próximo acessório Bom e o próximo é o Nintendo Switch Pro Controller né Ele é bem legal Ele é um controle muito bom mesmo né Vocês podem ver Ele é bem parecido aí com o controle tradicional né Bem parecido mesmo Ele também tem as funções de movimento né Então você pode mexer nele Pra dar uma ajeitada na mira Jogar Splatoon, Doom e tudo mais Ele também tem o sensor dos Amiibos né O NFC Tá bem aqui E também tem o botão Home né E ele também tem a conexão USB-C Como vocês podem ver aqui Ele tem a pegada muito boa Você pega assim nele Você sente que ele é muito bom E a bateria dele pode durar até 40 horas O que é bastante também Ele é um controle excelente tá E ele também tem o Rumble HD né Que é um Rumble diferente Que os Joy-Cons tem também né Que você sente a vibração em partes diferentes do controle né Ele também consegue passar uma sensação diferente né De transição né Por exemplo Se algum inimigo der algum golpe circular Por exemplo assim né Você sente a vibração passando aqui desse lado E circulando pro outro lado também Que é um negócio bem interessante né Os Joy-Cons tem isso também O único problema é que ele é bem caro né Você encontra ele aí por volta de 60 a 80 dólares né O que é uma paulada né É mais caro do que os controles de Playstation 4 por exemplo Outro acessório que ajuda muito né Você a jogar os Joy-Cons separadamente né É isso aqui né Isso aqui te ajuda né Principalmente na parte da pegada né Ele exatamente faz a mesma coisa Que esse pequenininho aqui Só que mil vezes melhor né Você encaixa o Joy-Con Vou encaixar aqui pra vocês verem Você encaixa ele assim ó Vou encaixar pra vocês verem Ele fica exatamente desse jeito aqui ó Como vocês estão vendo né E a pegada ajuda demais né Você segura ele como se fosse um controle tradicional né A pegada melhora bastante mesmo assim Fica realmente bem melhor E a parte aqui dos botões superiores também Só que você tem esse aqui Esse modelo aqui Você tem que apertar um pouco mais forte Pra você poder apertar Mas na parte da pegada Ajuda demais mesmo E eu recomendo bastante isso aqui né Principalmente se você gosta de jogar bastante aí Multiplayer local com seu amigo né Que utiliza os Joy-Cons separadamente Bom e outro acessório que eu acho Extremamente fundamental né Principalmente se você quer ter Um segundo controle né Sem seu Joy-Con Ou ter mais controles né Só que gastando pouco dinheiro né Que é o Mayflash né Magic Como vocês podem ver Esse aqui é o Mayflash Magic né O que ele faz né Ele é um adaptador USB Que permite você usar outros controles No Nintendo Switch né Você pode usar controles de Play 4 Controle de Play 3 Controle de Xbox One S Isso aqui é muito bom Porque aí você não precisa comprar né O Nintendo Switch Pro Controller Ou outro controle né Feito especialmente por Nintendo Switch Principalmente porque os controles né Do Nintendo Switch Eles estão bem caros né Como o Nintendo Switch É um console bem popular né As empresas estão abusando muito No preço né Desses controles aí Para o Nintendo Switch Então isso aqui ajuda muito né Você a gastar pouco dinheiro Porque se você já tem um Playstation 4 Um Playstation 3 Você pode usar esses controles aí Para jogar no Nintendo Switch Então isso aqui é essencial Ele é muito fácil Muito prático de usar Talvez eu faça um vídeo aí Só falando dele Mas é extremamente fácil de usar Extremamente prático Você pode jogar Ou com fio Ou sem fio né Esses controles aí Funciona muito fácil mesmo Dá para você usar o controle de Play 4 E de Play 3 Sem fio tranquilamente Então eu cheguei a testar O controle de Play 4 Eu testei o controle de Play 3 Eu testei um controle de luta Que eu tenho com fio também E eles funcionaram tranquilamente Outros acessórios fundamentais né São as cases protetoras né Para o seu Nintendo Switch Principalmente se você sai bastante Com ele na rua né Para não proteger Não arranhar a tela E tudo mais né Esse aqui é a versão Do Nintendo Switch Lite É o modelo do novo Zelda E esse aqui é o do Nintendo Switch Original né Vocês podem ver a diferença de tamanho É até que bem grande né E um negócio bacana também É que esses modelos Eles vêm com uma case Para você colocar seus jogos né Vou mostrar aqui para vocês É isso aqui vermelhinho Isso aqui você pode colocar Seus jogos né É muito legal mesmo né Principalmente se você Sai bastante de casa aí Para jogar o seu Nintendo Switch Outro acessório fundamental Aí do Nintendo Switch São os protetores de tela né Como vocês podem ver aqui Tem o protetor de tela Do Switch original E do Switch Lite né Então isso aqui é fundamental Principalmente porque a tela Arranha bem fácil né Do Switch A minha tela mesmo do original Já deu uma arranhada Só que deu uma arranhada aí Na parte do vidro aqui né Onde não tem a tela Graças a Deus Mas isso aqui é muito essencial mesmo E eu recomendo bastante aí Para vocês E outra coisa que você pode comprar mais né É o adaptadorzinho Dos Joy-Cons separados né Para você jogar como controle normal O Nintendo Switch Ele já vem com preto né Já vem na caixa Mas você pode comprar Um segundo aí Se você quiser também Bom então agora vamos Para o nosso top 15 jogos Do Nintendo Switch Focado em guia de compras Eu vou focar principalmente Em variedade de gênero né E também um pouquinho em preço Apesar de que os jogos Do Nintendo Switch Eles são meio tabelados Então dificilmente você acha Um jogo aí mais barato Bom então vamos aí Para o primeiro jogo né Que é um jogo de ação Chamado Astral Chain Esse é um jogo Bem legal né Ele é um jogo feito pela Platinum Games Que fez jogos como Bayonetta Platinum Games É especializada aí Em jogos de ação E esse aqui não é diferente Ele tem uma ação Bastante legal mesmo Nesse jogo vocês são policiais Você pode escolher uma policial Mulher ou homem E aí você está no futuro Pós-apocalíptico Que apareceu alguns seres Alienígenas A partir de portais Começaram a destruir toda a terra E aí a humanidade descobriu um jeito De enfrentar esses alienígenas Que é justamente usando os próprios alienígenas Para ajudar os policiais Então o que você faz Você tem meio que um desses alienígenas convertido Que você controla Então você controla Tanto o seu policial Você pode usar ele com uma arma de alcance curto Ou com a sua pistola E você também controla Esse alienígena aí convertido também Isso dificulta bastante a parte de gameplay Você tem que pensar bastante Porque você tem que fazer os comandos Para o alienígena atacar E também ter o comando para ele voltar E ele também toma dano E se ele tomar muito dano Você não pode usar ele Por um determinado período de tempo E depois de um tempo ele volta Então você tem que pensar bastante Na movimentação dos dois personagens Que complica bastante a parte de gameplay Deixa bem mais difícil E também esse alienígena Ele tem uma corrente também Que fica entre você e ele Então você pode usar a corrente Para prender os inimigos também O gameplay é bem complexo Então eu recomendo bastante Para quem gosta muito de jogos de ação Quem já tem algum tipo de experiência Mas ele também tem a dificuldade fácil Que deixa o jogo bem tranquilo também de jogar Então se você é casual também Você consegue aproveitar bem esse jogo também Um jogo graficamente belíssimo E é um jogo bem legal Se você quer um pouco de desafio aí Na parte de ação Bom, e o próximo jogo É um jogo de luta barra jogo de arena Que é o Super Smash Bros Ultimate Um jogo fantástico aí Bem popular mesmo Que é um jogo aí De luta, né? De arena Você pode jogar ele um contra um Ou você pode jogar ele também Com outras pessoas, né? Que aí vira aquele jogo De arena de party Ele é um jogo bem legal Que ele tem muitos personagens Assim, mais de 70 personagens Que você pode usar nesse jogo Tem mais de 100 cenários Então, assim, ele tem Muito, muito conteúdo mesmo Ele é um jogo mais focado aí No multiplayer, né? Então pra você jogar online Ou com seus amigos também E também é bem bacana Que ele tem os personagens aí Da Nintendo Como outros personagens, né? De outras franquias Como o da Capcom Tem o Solid Snake da Konami Tem o Mega Man da Capcom Tem o Sonic da SEGA, né? Tem vários personagens aí De outras franquias também Então ele é um jogo Recomendadíssimo aí Principalmente se você for jogar O Nintendo Switch online Outro jogo também Bem legal mesmo Também que é mais focado No online, né? Do Nintendo Switch Que você tem que pagar, né? É o Super Mario Maker 2 É um jogo bem legal mesmo É um jogo que você pode construir Uma fase, né? Do Super Mario Se você quiser E você pode usar Vários estilos diferentes, né? Como o Super Mario Bros. Clássico Super Mario Bros. 3 O Super Mario World O Super Mario Bros. U E até o Super Mario 3D World, né? Que é um negócio bem interessante mesmo Você pode também baixar as fases Que as outras pessoas fazem online Que é um negócio bem legal Eu cheguei a jogar E eu achei bastante interessante Eu só achei que nesse Mario Maker 2 As fases que estão fazendo mais sucesso São fases bem difíceis Que o pessoal usa bastante Pra colocar vídeo no YouTube e stream Que é um negócio bem chato Porque essas fases são ridículas e difíceis, né? E fica um pouco chato De achar as fases normais Com uma dificuldade mais justa e tal O que é um negócio meio chato, né? Você tem que procurar bastante Pra você achar uma fase mais bacana Pra você baixar Mas esse jogo é um jogo bem legal Se você gosta de fazer fases Também se você gosta de baixar Algumas fases bem diferentes mesmo, né? Então é um jogo bem legal Que eu recomendo bastante Bom, e o próximo jogo é Mario Kart 8 Deluxe Bom, o Mario Kart é um jogo clássico, né? Que provavelmente a maioria de vocês já jogaram O Mario Kart 8 era um jogo do Wii U, né? Que foi portado para o Switch Só que ele tem um diferencial, né? Que vem com todos os DLCs E ele também vem com alguns personagens adicionais também Que não tinha no Wii U E também o modo batalha dele também foi aprimorado aí nessa versão Esse jogo é fantástico Principalmente se você quer jogar com seus amigos Ou online também É um jogo divertidíssimo, assim Se você tem amigos que jogam com você Ou se você quer jogar online Esse jogo é muito recomendado Até jogar sozinho também É bastante divertido também Então eu recomendo bastante aí o Mario Kart 8 Se você gosta aí de um jogo de corrida Ele não é um jogo de corrida tradicional, né? Porque tem o fator dos itens Que deixa o jogo um pouco aleatório, né? Você não precisa só de habilidade, né? Para você ganhar, você precisa de um pouco de sorte também Mas ele é um jogo divertidíssimo aí Que eu recomendo bastante Bom, e outro jogo fantástico Que eu recomendo bastante Para você jogar com seus amigos É o Super Mario Party, tá? Esse jogo tem só um detalhe Que você, para jogar esse jogo Você precisa usar o Joy-Con separado, tá? Então você tem que usar aquele Joy-Con Só uma parte do Joy-Con Só para você jogar esse jogo O que dá um problema um pouco grande Com o Nintendo Switch Lite, né? Que ele não tem os Joy-Cons Então para você jogar esse jogo no Nintendo Switch Lite Você tem que comprar os Joy-Cons separadamente Mas ele é um jogo fantástico, né? Bastante divertido aí É um jogo feito para você jogar com seus amigos Então ele tem a parte dos mini-games Se você quiser, você joga só os mini-games Você também pode jogar o modo aí clássico O Mario Party Que é o modo tabuleiro Que é bem legal também Bastante divertido E também agora nesse Mario Party Você tem o modo tabuleiro cooperativo Você pode jogar com outra pessoa também Que fica no seu grupo Então é o modo do Mario Party Mais em modo de grupos Que é um negócio bastante interessante também É um jogo bastante divertido Os mini-games são excelentes aí Para matar o tempo com seus amigos E é um jogo também que eu recomendo demais Que é o Super Mario Party Bom, o próximo jogo é o Super Mario Odisseia É um jogo fantástico assim É um dos meus Marios favoritos Para te falar a verdade Esse jogo você vai passeando por vários cenários aí do mundo E você tem o objetivo de coletar as luas Ele tem um gameplay aí que lembra bastante o Mario 64 O Mario 64 você tinha as fases Você tinha que coletar as estrelas E nesse é bem parecido Você também tem as fases, as regiões que você vai Só que aí você tem que coletar as luas escondidas Ele é um jogo bastante divertido Ele é lindo Ele faz várias referências aí Com os outros jogos antigos né Do Mario também O que é um negócio bem legal Na parte de gameplay ele é excelente O gráfico dele é lindíssimo Ele também fica bem legal né No modo portátil também E ele também tem o diferencial Que ele tem um amigo que te ajuda Ele fica no seu boné E ele também consegue possuir os inimigos Então você consegue usar o boné Para você possuir os inimigos E cada inimigo ele tem uma função diferente Faz um negócio diferente Para chegar em alguns determinados lugares Para você coletar as luas O que é um negócio realmente fantástico que eles fizeram Que deixa o jogo muito mais dinâmico também Bom então esse é o Super Mario Odyssey É um jogo incrível Para te falar a verdade Ele é um dos meus jogos favoritos do Nintendo Switch É recomendadíssimo Bom então vamos para o próximo jogo aí Que é um jogo open world né Que provavelmente vocês já vão saber qual que é agora Que eu falei que é open world Que é o Zelda Breath of the Wild Ele é um jogo fantástico aí Considerado por muitas pessoas Um melhor jogo né Do Nintendo Switch Ele é um jogo do Zelda Com a pegada open world né Então qual que é o objetivo desse jogo? Ele é um jogo tão aberto Que se você quiser você pode derrotar O inimigo final do jogo Que é o Ganon De cara né Já pode ir direto para ele se você quiser Mas o objetivo principal dele É você explorar o mapa E procurar as shrines As shrines te ajudam né A ter mais corações e tudo mais A ter mais estamina Quando você termina Um número determinado de shrines Então é recomendado você Explorar o mapa Procurar essas shrines Cada shrine tem um puzzle Você tem que resolver E chegar no final da shrine O que deixa o jogo bem interessante mesmo As shrines ela te incentiva A explorar o mapa É um jogo fantástico Graficamente ele é belíssimo E ele é um jogo recomendadíssimo aí Do Nintendo Switch Não vou falar muito dele Porque a maioria de vocês já conhece Mas esse é um dos jogos Mais recomendados aí Do Nintendo Switch E um dos jogos favoritos aí Pela maioria das pessoas Bom e o próximo jogo É um jogo indie aí Que eu decidi colocar aí para vocês Que é o Hollow Knight Ele é um jogo bem legal né O Nintendo Switch Ele tem muito jogo indie mesmo Uma porrada de jogo indie O pessoal dos jogos indie Realmente abraçou o Nintendo Switch Então se você vai lá no eShop Você vai encontrar um monte de jogo indie E esse é um jogo indie excelente É um jogo mais na pegada Metroidvania Um estilo de jogo side-scrolling Você está em uma determinada região E você tem que explorar essa região Você tem que conseguir Habilidades diferentes Derrotando chefes Ou encontrando alguns lugares Para você poder liberar Outras partes do mapa É um jogo bem bonito Graficamente A arte desse jogo É bem bonita A trilha sonora também É bem legal Ela dá uma sensação de isolamento Que é um negócio bem interessante É um jogo bem bonito E também bem desafiador Também Então se você gosta aí De um jogo estilo Metroidvania Você vai gostar Bastante do Hollow Knight Bom e o próximo jogo Que eu recomendo né Um jogo mais na pegada Retro Se você gosta de jogos retro É a coletânea aí Do Mega Drive né Jogos do Mega Drive Como vocês podem ver Tem mais de 50 jogos Do Mega Drive Então se você Nunca jogou algum jogo Antigo da série E tudo mais Você tem interesse É um jogo bem recomendado Principalmente que você pode jogar Esse jogo online Você pode jogar alguns jogos Principalmente os jogos Beaten Up Como Golden Axis Sofrage Online com um amigo Que é um negócio Bem interessante mesmo E é bastante legal Se você gosta de jogar O Nintendo Switch No modo portátil Então se você gosta aí De um joguinho mais antigo E de ter uma variedade Bem grande de jogo né Por um preço baratinho Então se você é mais velho aí Gosta desse tipo de jogo E também quer jogar online né Com seu amigo Ele é um jogo Recomendadíssimo aí Bastante divertido A emulação até que ficou Bem competente tá Tem um ou outro Probleminha de input lag Mas essa versão aí Ficou bem legal mesmo E é recomendadíssima né Principalmente por causa Do modo online Bom e o próximo jogo É um jogo de puzzle Que é o Sniper Clips É um jogo muito muito legal né Que você tem que jogar Com o seu amigo E você usa esses bichinhos E esses bichinhos Você pode mudar a posição dele E quando você muda Você pode encaixar né No seu amigo E cortar ele Então por que você tem Que fazer isso? Porque dependendo do jeito Que você corta Ele fica num formato Que te ajuda A resolver os puzzles Então nesse jogo Você tem que pensar bastante Pra você resolver os puzzles E você tem que usar A cooperação com o seu amigo E você pode jogar esse jogo Com dois jogadores E com quatro jogadores também É um jogo bem divertido Eu joguei bastante esse jogo Com meus amigos E a gente deu muita risada mesmo né Tentando descobrir Como resolver os puzzles E também das besteiras Que a gente acabou fazendo aí Durante o gameplay do jogo É um jogo fantástico Ele é bem bonitinho E bastante divertido também Então eu recomendo muito Esse jogo aí Que é o Sniper Clips Bom e o próximo jogo né É um jogo de RPG Tradicional aí De turnos Que é o Octopath Traveler É um jogo fantástico Esse jogo lembra bastante Os Final Fantasy antigos Então se você jogou aí Na época os Final Fantasy Mais antigos Dos Super Nintendo Do Nintendinho Você vai gostar bastante Desse jogo aí Esse jogo Ele tem aquele gameplay Tradicional de turnos né Só que ele tem um diferencial Que você pode escolher Alguns personagens No começo do jogo São oito personagens E cada personagem Tem um capítulo Então você escolhe Um personagem principal Que você quer usar E aí depois você vai liberando Os capítulos Dos outros personagens também A história desse jogo É bem legal Ele tem a história Até que bastante dramática Tem alguns personagens Que tem umas histórias Bem tristes Bem dramáticas Que é um negócio Bem interessante E também você pode escolher Classes nesse jogo também Então seu personagem Pode trocar de classe Que é um negócio Bem interessante Esse jogo tem várias classes Tem o Hunter Tem o Clérigo Que cura Tem o Skolar Tem uma porrada de classe Tem o Guerreiro Então esse jogo É bem legal Ele até que é bem complexo E esse jogo também É bem longo mesmo Então esse jogo Tem mais aí de 80 horas Pra você jogar Pra você terminar Todos os capítulos De cada personagem Então é um jogo aí Se você quer um RPG Bem longo Uma pegada de RPG Tradicional aí Por turnos É um jogo fantástico Aí recomendadíssimo O visual dele É um visual um pouco mais Com uma pegada Um pouco mais retrô Mas esse jogo Ele é bem bonito Até graficamente E ele é um jogo Bem desafiador também Os chefes Tem um buzilhão de HP Demora pra caramba Pra você derrotar os chefes É um negócio impressionante Então se você também gosta De desafio Na parte do gameplay Ele é um jogo Bastante interessante Também Então é um jogo aí Recomendadíssimo O Octopath Traveler Bom, e o próximo jogo É o Pokémon Let's Go Tem tanto a versão do Cachucco Quanto a versão do Eevee, né? Provavelmente esse jogo aí Vai ser substituído em breve Pelo Pokémon Sword and Shield Se tivesse saído já O Sword and Shield Provavelmente eu teria colocado O Sword and Shield No lugar desse jogo aqui Ele é um jogo do Pokémon Mas ele tem alguns elementos Do Pokémon Go Então, por exemplo Quando você vai capturar os Pokémons O estilo de gameplay Da captura É igual, né? Ao Pokémon Go Só que na parte da batalha É quando você vai enfrentar os líderes do ginásio E os treinadores Ele tem o estilo de batalha Tradicional aí Do Pokémon Graficamente ele é bastante interessante E esse jogo tem a história aí Baseada no Pokémon original, né? Que é o Pokémon Red and Blue Um negócio bem legal Caso você nunca tenha jogado aí O primeiro Pokémon É bem interessante Se você não conhece a história Do primeiro Pokémon e tudo mais Só que ele tem alguns elementos do anime Então ele é bem mais baseado No Pokémon Yellow Que teve algumas alterações Que trouxe mais a parte do desenho Pro Pokémon Red and Blue Do que mesmo inspirado No Pokémon Red and Blue Então ele é um Pokémon bem interessante Assim, quando eu fui jogar ele Eu achei que ele ia ser meio zoado Principalmente por causa dos elementos Do Pokémon Go Achei que ele ia ficar Muito bobinho e tal Mas eu gostei bastante do jogo Na parte de dificuldade Realmente ele é muito fácil Ele é muito fácil mesmo A captura é bem tranquila também Porque é muito facinho De capturar os Pokémons E também a batalha É bem fácil Mas ele é bastante divertido E também você pode transferir Os Pokémons aí Do Pokémon Go Pro Pokémon Let's Go Também, né? O que é um negócio Bastante interessante Infelizmente você não consegue Transferir os Pokémons aí Do Pokémon Let's Go Pro Pokémon Go Que é uma pena Mas esse jogo Não é um jogo muito difícil Infelizmente aí Os Pokémons mais recentes Eles deram uma mudada aí Na dificuldade E o negócio ficou um pouco Fácil demais Mas ele é um jogo Bem divertido também Que eu recomendo bastante Se você gosta da franquia Pokémon Bom, e o próximo jogo É um jogo mais focado No multiplayer Que é o Splatoon 2 O Splatoon 2 É uma franquia nova Da Nintendo Que surgiu no Wii U Que fez bastante sucesso Bom, ele é um jogo Mais focado em multiplayer Então você tem que jogar ele Online Ou ele também tem até O modo solo também Que não é tão divertido Quanto o modo cooperativo E também esse jogo Infelizmente Você não pode jogar ele Usando um Nintendo Switch Só de dois Com algum amigo seu Você tem que ter dois Switches Então caso você queira jogar Com um amigo seu Do seu lado e tudo mais Esse seu amigo também Tem que ter um segundo Switch O que é uma pena Seria bem interessante Se eu tivesse um modo De tela dividida Eu acho que seria Bem divertido E o diferencial desse jogo É que pra você ganhar Nesse jogo Você tem uma arena E quem pintar mais Essa arena Com a sua arma Quem pintar uma porcentagem Maior da arena Ganha o jogo Isso é bastante interessante Porque dá oportunidade Das crianças Terem uma chance De ganhar um jogo também E de serem úteis Num jogo multiplayer Porque normalmente As crianças não tem Muita habilidade Pra matar Pra mirar e tudo mais Então se a criança Só ficar lá pintando A arena Já ajuda bastante O que é um negócio Bem legal mesmo Que deixa o jogo Bastante inclusivo Principalmente com as crianças Esse jogo É um jogo Bastante divertido mesmo Você também pode Derrotar os inimigos Se você quiser O que dá uma atrasada Nos inimigos também Então o inimigo Vai dar respaldo Depois que ele morre O que dá uma atrasada Nele Principalmente na parte De pintar o mapa Mas o objetivo principal Mesmo no jogo É você pintar Uma porcentagem maior Do mapa É um jogo bem divertido Bem legal mesmo Você também pode usar O sensor de movimento Do Nintendo Switch Pra controlar a mira Ou você pode desativar E jogar do modo tradicional Também pessoalmente Eu só jogo no modo tradicional Não gosto bastante De jogar ele Na parte do controle De movimento Bom então se você Quer um jogo casual Bem divertido De jogar na parte De multiplayer Splatoon 2 É um jogo fantástico Bom e o próximo jogo É um jogo de FPS Tradicional Que é o Doom Como vocês podem ver Tem o jogo do Doom No Nintendo Switch O que é bem bacana Porque o Nintendo Switch Diferente de alguns Outros consoles Da Nintendo Ela está bem forte Na parte das third parties Que são as outras empresas Então tem várias outras empresas Sem ser a Nintendo Que estão fazendo vários jogos E também portando vários jogos Do Play 4 e tal Para o Nintendo Switch Que é um negócio Bem maneiro mesmo E com o Doom Não foi diferente Incrivelmente O Nintendo Switch Roda bem o Doom O que eu achei Bem legal mesmo E ele roda bem Até no modo portátil Também O que eu achei Fantástico Então obviamente Não tem os gráficos Do Playstation 4 Muito menos do PC Mas eu achei Que os gráficos Ficaram bem legais Para o Nintendo Switch E também ele rodou Redondinho aí No modo portátil Então o Doom aí É um jogo de FPS Bem focado aí Na parte de ação Eletrizante Então é um jogo Bem rápido Aparece bastante Monstros Para você matar E tudo mais É um jogo Meio sangrento Então não é bem Recomendado para criança Mas ele é um jogo Fantástico assim Então só de você Ter um jogo Mais potente e tal Para você jogar No modo portátil É um negócio Bem incrível mesmo E eu acho Que eles fizeram Uma bruxaria Com esse jogo Porque realmente Eu fiquei bastante Impressionado Com a capacidade Do Nintendo Switch De rodar esse jogo Tranquilamente Bom então Quem quiser jogar Um jogo bem legal De FPS Eu recomendo Bastante esse jogo Bom então vamos Vamos para o próximo jogo Que é um jogo De RPG tático Que é o Fire Emblem Treehouse Como vocês podem ver Eu só tenho Essa caixa gigante Que é essa edição De colecionador Quem quiser ver Um pouco mais Sobre essa edição Eu fiz um vídeo Só mostrando Essa edição De colecionador Do jogo E o Fire Emblem Treehouse É aquele jogo clássico Pegado a Fire Emblem É um jogo De RPG tático Você tem a opção De jogar ele No modo clássico Ou não No modo clássico Todo personagem De seu time Que morrer Ele morre Para sempre Então você tem que pensar 10 mil vezes Na estratégia Quando você for jogar No modo clássico Mas se você é um jogador Casual Você também pode jogar Sem o modo clássico Então você pode jogar Um pouco mais tranquilo Sem se preocupar tanto Caso seus amigos morram Esse jogo É bastante interessante Ele tem bastante foco Na parte social Do seu grupo Então você é um professor Nesse jogo Você acaba virando Professor de uma escola Que ensina táticas de guerra E tudo mais Para alguns nobres Da região E tudo mais É um negócio Bastante interessante E aí você tem que focar Bastante no que você ensina Para os seus alunos E também na sua interação Social com eles E isso deixa eles Mais fortes E também mais habilidosos Também É um negócio Bem curioso Se você gosta Da parte social E a parte de gameplay É aquela pegada RPG tático clássico A parte de desafio Tem muita gente Reclamando que esse jogo É fácil Eu achei o começo Um pouco mais difícil Mas eles colocaram Uma função nesse jogo Você pode voltar no tempo O que para te falar a verdade Deixou o modo clássico Muito mais fácil Porque se algum personagem seu Morre Você simplesmente volta no tempo Você pode usar isso Até três vezes Se eu não me engano Deu uma facilitada boa No jogo ter esse negócio De voltar no tempo Mas até onde eu joguei no jogo Eu estou achando até que desafiador Eu estou jogando no hard clássico Então eu estou até achando Que a dificuldade Bacana e tudo mais Assim Não está muito fácil Mas também Não está muito difícil também Então eu estou gostando Bastante desse jogo O gráfico dele também É bastante interessante Então se você gosta De um jogo de RPG tático E também gosta bastante De um jogo Que usa bastante A parte social De interação com os personagens Eu recomendo Bastante o Fire Emblem Tree Houses Bom então Esses são os jogos Que eu recomendo Do Nintendo Switch Caso você tenha gostado Do vídeo Não se esqueça De dar aquele like De se inscrever no canal Caso você não seja inscrito ainda E se você já é inscrito Também Não se esqueça De clicar no sininho Para não perder Nossos próximos vídeos E também compartilhe o vídeo Com seus amigos Que ajuda bastante O canal a crescer E até o próximo vídeo Tchau